Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esses lindos vasinhos Bob Esponja feito com garrafa pet, então gastando muito pouco você pode fazer lindos vasinhos para seu jardim, então vamos lá para o passo a passo e para fazer esses lindos vasinhos eu vou usar essas duas metades de garrafa pet as outras duas metades eu fiz uma bonequinha e ficou muito linda, então agora eu vou utilizar esses dois também para fazer dois vasinhos, antes de começar a pintura tem que passar o prime o prime é o preparador para preparar a peça para pintura, para fixar mais a cor e principalmente assim esses vasinhos lisos, que são bem lisinhos, então tem que passar o prime então eu vou passar duas demãos, eu passo uma demão primeiro, deixo secar e depois eu pinto depois que secou o prime eu pintei, eu dei duas demãos de tinta a tinta que eu utilizei é a tinta latex de parede, a mesma que eu uso para o artesanato com cimento e eu misturei a bisnaga amarela e fui misturando as bisnagas na cor que eu ia precisar então agora eu vou pintar isso aqui, eu já pintei um, ainda faltam alguns detalhes e vou pintar mais um aqui para vocês verem como é bem fácil pintar e aí 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 e não esqueça de deixar um pouquinho de tinta, a mesma tinta que foi utilizada para pintar o vasinho um pouquinho reservado caso você borre o seu vasinho, aí você pode corrigir com a tinta amarela e aí os olhos aqui eu não gostei como eu fiz então eu vou fazer aqui uma correção com o branco e deixo secar depois eu pinto novamente, eu não gostei porque eu circulei a parte azul com preto, eu acho que não ficou legal e aí e a pintura já está finalizada agora eu vou deixar secar e aplicar duas demãs de resina acrílica não esqueça de fazer os furinhos no fundo do vaso tá bom trabalho concluído, eu já plantei nos vasinhos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o joinha para mim comentar, compartilhar e quem não for inscrito eu peço que se inscreva e ative o sininho beijo grande, fique com Deus e até a próxima tchau